meu deus carro meu amigo padeceu galera antes de começar o vídeo mano queria pedir a vocês para que vocês deixem o like se inscrevam no canal e ativem os sininhos da notificação do acreditar no vídeo então mano corre logo deixa seu like aí se liga no vídeo tá muito engraçado tá muito legal e tem uma vitória para vocês aí é nóis valeu fui minha irmã eu gosto de trocar tiro para não brincar de carrinho não aqui não é hot wheels não vou amigo Só avisei pro amiguinho dele Que aqui não é Hot Wheels O cara quer brincar de Hot Wheels No Free Fire, rapaz Tá achando que porra é isso aqui Cadê o outro? Cadê o outro? Com a ajudinha Me derrubou em P90 Oi? Não, valeu pai, obrigado Passou pra cá, tem um na ponte e um pra cá Eu matei um na ponte Tem um na ponte Um na ponte Vou pegar o carrinho aí Matei outro Matei outro Boa, 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 boa Pega a bala aí, que eu tô sempre, velho Meu loot, meu loot Tem bala aí, velho Tem bala aí, velho De que? De AR De AR De E1 Droga um pouquinho Vou jogar a pinha Valeu, velho Olha o outro loot ali, ó Cocaia Ende Pού daaaa pundaro 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 cocaña Pundaro 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 cocaña Vou sim, mano. No SVD, capa 13, veste. Caralho, miou você demais, vei. Sim, mano. Tá descendo, tá descendo. Obrigado. Calma. Dois... Três... 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 Boa, Pivete. Boa, boa. O outro ficou vivo lá, hein. Falta aqui as dois. Falta dois. É, falta dois só. Olha aí, tô vendo não. Ah, tô vendo não. Tá onde, vei? É, não. É, não. É, não. Só que era. Olha ali, não. Aperta. Correndo. Vai, minha padeira. Pega. Que viadão bonito, hein. Ah, olha lá. Errou! 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 A outra aqui da pedra aqui, ó. Tem um do lado de cá e um do lado de lá, tem um do lado de cá, ó. Tem um aqui no 300. Jogo pra caralho, pimenta, na moral. Tava gravando sim, pivete! Pera aí! Pera aí! Pera aí!